O Movimento Cidadania para o Desenvolvimento no Tâmega foi recebido pela Presidência da República no Palácio de Belém na passada terça-feira, dia 21 de julho. A barragem de Fridão foi o tema que a comissão de instalação deste movimento levou a Lisboa para dar a conhecer a sua posição anti-barragem ao Presidente da República. E Manuel Queiroz falou ao Amarante TV desta ação pelo Tâmega. Pois, em resultado do nosso pedido de audiência a propósito da problemática das barragens no Tâmega, que decorre do Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico, a Presidência da República, no caso concreto do Sr. Presidente da República, franqueou-nos as portas da Presidência, não fomos recebidos, e pudemos expor e contextualizar toda a problemática que do nosso ponto de vista se prende com, digamos, esse empreendimento que o Governo Português levou a cabo, no âmbito, digamos, do barragismo e pela desconsideração completa dos residentes, dos autóctones, do ambiente e da segurança, digamos, da cidade da Marante e do contexto regional do Tâmega. E, portanto, para nós foi uma iniciativa, foi um passo, um passo fundamental na credibilização da nossa pretensão, sem grandes ambições, evidentemente, porque nós sabemos que o Sr. Presidente da República não tem funções executivas, é isso que compete ao Governo e, portanto, apenas estamos esperançados que, pelo interesse manifestado na Presidência da República no âmbito das questões do ambiente, seguramente que o Sr. Presidente da República vai pedir explicações ao Governo, com certeza, e, posteriormente, seremos informados das diligências efetuadas e dos resultados apurados, sendo certo que, desde logo, nós manifestamos a nossa preocupação, não só pela destruição dos ecossistemas, pela implosão do vale, pelos problemas ambientais que isso vai causar à cidade, trazendo mais para montante os problemas que já se verificam na barragem do Torrão, nomeadamente com a poluição das águas, as xenobactérias, a proliferação e, portanto, nomeadamente com a implosão de todo o ecossistema aquífero, pelo facto de haver espécies de peixes exóticas que são predadoras e que destroem completamente os nossos peixes tradicionais, de rio, e, portanto, foi, sem dúvida, um passo muito importante para as pessoas que estão com esta causa e os subscritores da petição que temos na internet. Podemos concluir que foi um desabafar em Lisboa, mas com poucos efeitos práticos, ou não? Não, o efeito prático é este, é que um movimento de cidadãos, constituído no Tâmega, entre Amarante, Cabeceiras de Basto, incluindo cidadãos residentes em Selurico e Mondim, de facto, o termo sido recebidos na presença da República, isto já de si, denota uma particular atenção pela causa em que nos estamos empenhados. E, portanto, ao contrário daquilo que se verifica na região, nomeadamente com respeito ao papel das autarquias locais, Assembleias Municipais e Câmaras Municipais. Portanto, aquilo que nós podemos dizer hoje na região, aos nossos, enfim, conterrâneos, é que temos a certeza de que o assunto foi por nós, cidadãos do Tâmega, levado à presidência da República e, portanto, e não ficamos à porta, a verdade é esta, é que entramos no Palácio de Belém e pudemos expor todas as nossas preocupações e seguramente que estou convicto que a Embaixada que se fez representar em Lisboa, que esteve à altura, enfim, da competência e da qualidade da representação que era esperada, dado que este é um assunto, digamos, de repercussões sociopolíticas mas é preciso também sabê-lo contextualizar, é preciso conhecê-lo, é preciso, digamos, sabê-lo defender. E, portanto, aquilo que nós verificamos, até pelas posições com que nos temos confrontado nas Assembleias Municipais e Intermunicipais, nomeadamente Amarante e do Tâmega e Sousa, é que as pessoas, os representantes, os partidos políticos, estão pouco sensíveis para o problema conhecem muito mal o problema e, eventualmente, até, digamos, são capazes de dizer em Amarante uma coisa e fazer exatamente o contrário na Assembleia Municipal do Tâmega e Sousa como foi o caso da representação do Partido Socialista. Legenda Adriana Zanotto